E aí galera, tudo na Santa Paz, espero que esteja. Se você é novo por aqui, convida a se inscrever no canal, deixa o joinha pra ajudar. O meu canal é sobre moto, sobre trilha de moto, sobre carro. Se você gostar, se inscreva pra não perder nenhum vídeo aí, beleza? Hoje vamos estar falando num tema polêmico aí, que o nosso presidente Jair Bolsonaro ele quer aplicar, mas tem que passar pelo congresso e tal. Sobre a cadeirinha, o uso da cadeirinha, ele quer que não seja mais obrigatório, né? A minha opinião sobre isso, eu acho que ele tá certo, beleza? Porque, pô, um país que tem que obrigar os pais a ter o bom senso, a cuidar dos seus filhos, tem que obrigar, tem que levar a multa, tem que tirar dinheiro dessa galera, pro pessoal aprender, eu acho que não precisa, né? Isso aí vai muito da consciência de cada um. Eu concordo com ele nisso aí de não ser obrigatório. Eu, quando tiver filho, eu vou fazer questão de usar, sendo ou não sendo obrigado. É a mesma coisa que capacete. Capacete cinto, vários países não precisam usar. A consciência é da pessoa, a vida é da pessoa. Então, eu penso assim. Agora, lá no caso de exame toxicológico, isso aí já tem a ver com as outras pessoas. Então, aí, aquilo lá eu não concordo. Agora, o da cadeirinha não ser obrigatório, eu concordo. Isso aí vai da consciência de cada um. É a mesma coisa que iria obrigar todo mundo a usar camisinha. Não existe isso. Então, os pais que tem que cuidar, tem que ter o bom senso, né? Muita barbaridade aí no trânsito que tem. E é assim, galera. É a mesma coisa do radar. É, pô, você tá com o seu filho, mesmo não existindo radar, você vai andar a 150, 170 por hora, né? Tando ou não tando, você quer se matar? Você quer matar quem tá junto com você? Ou uma outra pessoa que tá em outro carro? Então, com essa do radar, eu também concordo. De esse negócio de um radar multa a 40, outro radar multa a 60, outra a 80, outra a 100. Quer dizer, é uma armadilha, é uma indústria da multa. Eu concordo. Por isso que eu votei no cara. Eu sei que o cara ia fazer bons projetos. Esse negócio também do farol aceso, que ele quer acabar, concordo. É a mesma coisa, farol aceso durante o dia. É a mesma coisa, limpador de para-brisa, tem que estar ligado mesmo sem estar chovendo. É, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Eu só não concordo, não concordei com o fim do exame toxicológico. Claro, não é o fim, mas ainda vai ser votado. Mas que ele propõe, eu só não concordei com isso. O resto, eu concordo com tudo. Beleza? Então, tamo conversado. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Tamo junto.